Eu ia pelo mosteiro Eu ia pensando no meu grande amor Tinha perdido umas chaves Por certo no corredor Olhava em todo cantinho Miravam a planta, miravam a flor Que São José me ajudasse Nossa Senhora e Nosso Senhor Parei ao pé de uma escada Minha alma inundava suaves uma luz Quando na entrada do claustro Alguma coisa reluz Vi dois formosos bracinhos pra mim Abertinhos em forma de cruz Ai que menino tão lindo Tão lindo, tão lindo Menino Jesus Fiquei até abobada Fiquei extasiada ante aquela lindeza E quando indago o meu nome Quase morri de surpresa Tereza, só de Jesus A mais indigna serva De vossa realeza E o teu E o teu? Deu? Deu, teu nome beti É bem parecido Jesus de Tereza Teu nome beti Obrigado.